Música Pra amaciar o motor agora, não deve ter tudo Eu já entendi amaciar no motor, eu ia amaciar o que interculeu montado, né? Você já vai cortar a viga dele? Qualquer coisa eu levo ali o André Stahl Você não entendeu o que ele está falando, velho Você acha que vai ter que cortar pedaço de plástico? Os Wagner precisam. Não, não é de plástico, é a viga. A viga de nada. A viga de nada. Vamos pular o carro para encender. Não. Você está achando que ele vai por trás da viga? É isso? É, perfeito. O ladrão estava olhando lá. Então vamos andalizar ali. Vamos pegar a viga e vamos pular. Para saber se tem que cortar a viga. Ô, Max. Desceu a viga de um TTRS aqui para a moto do para-choque. Uma viga do para-choque para a gente testar o negócio aqui. Olha, deve até brincar. Sim, sim, sim. Dá a viga por cima dele que a gente está falando. Entendeu agora? É a viga que vai por cima aqui. Talvez tem que cortar alguma coisa na viga original do carro. Entendeu agora? Apresento aqui. Vamos ver que ele não deu encaixe. Não, vai dar encaixe normal aqui. Ele deu encaixe, tá legal. Encaixou. Encaixou daí? É, mas não é encaixa. É, mas não é encaixa. É, mas não é encaixa. Mas a questão aqui, ó, é que aqui por cima vai uma viga do carro. Então eu estou achando que não vai ter esse espaço aqui entre a viga para você colocar ele. A viga que você está falando não é aquele pedaço de plástico. Não, é uma viga de alumínio. Espera aí que você vai entender. Na frente do meu carro ali, ele não fica na frentona toda aí que só tem o plástico por fora? Porque o seu carro intercooler é daqui para baixo, ó. Ele é fininho. Esse intercooler passa para cima, não vai me dar viga. Entendeu? Aqui, olha aqui. Aqui tem uma viga que ela passa aqui, ó. Espero que você vá entender. A alma, né? Aqui por cima. A gente está vendo a manobra aqui que a gente não instalou o intercooler da Iros ainda. Vamos ver. Eu acho que... Você já chegou a instalar algum desse aqui ou não? É o primeiro Iros que você está instalando. Desse modelo que é. Desse modelo que é. Na verdade, eu tenho o de para 800 HP, que é esse, e para 1000 HP. A única coisa que muda é a como é. O tamanho é igual. Estou precisando o site. Lembrando que o Albert também fabrica intercoolão, tá? Além dos tubos. Está vindo com a viga. Tem essa parada aí. Tem fredor. Guarda, segurei para o Max vim com a viga lá para a gente ver o que vai ter que ser feito. Ah, a alma do... É. Dois lados. Estão com o que eu estou dizendo. Vamos ver bem o que fica ali. Você entendeu? Olha aqui. Ele não vai dar espaço. Olha aqui. Ele já encostou, está vendo? Olha aqui, ó. Ele praticamente encostou. Pior é a distância que tem para chegar aqui ainda. Olha aqui, ó. Olha aqui que você vai entender. Olha aqui a distância. Olha aqui, ó. Ainda tem três dedos, ó. Para chegar, ele já está quase encostado lá, ó. Será que então esse tercooler não é mais para baixo? Não. Não, não tem como. Mais para baixo não tem como. Aqui, ó. Nesse lugar aí, ó. Nesse lugar aí, ó. O cara fez. E agora? Nesse lugar aí, ó. Quer tirar os parafus? Não manda adianta. Não vai dar longe demais aqui, ó. A arma. Aqui está sobrando, ó. Uns pares de dedo, ó. Será que se tirar esse defletor do intercooler aí não chega mais perto, será? Não, podemos desmontar, então vamos. Pode tentar tirar o defletor, mas a gente pode fazer um calço aqui, não pode? Não, não, não. Pode chegar no para-choa lá. Interculão, importado pela Vega. Os parceiros nossos aí. Manobra, o que é que a gente está fazendo? Para fazer um teste, para instalar como que funciona, se quiser plug and play. Eu vou passar tudo isso aí para vocês no vlog, como que vai ser a instalação aí. E já vamos saber como que é. Olha a diferença, galera, do intercooler da Iros. Pode pegar de lado, por favor? Esse é para R$1.400 na mala. Então, galera, olha a diferença de um intercooler. Vou botar mais para a câmera. Põe-me perto. Então, está o intercooler que o Albert produz aí. A gente faz dois modelos, um para R$1.000 e esse para R$1.400. E esse para R$800. Vocês viram que ele tem um pouquinho mais alto. Tem que ter uma noção aqui, Guilherme. Tem que ter que fazer do outro lado. Então, vocês veem a de relação à altura, ou seja, ele é maior. É mais grosso. Mais largo. E as colmeias. E esse já vem com a estrutura. Você já vem com a estrutura da alma ali. Já vem com a estrutura e aqui, está vendo? Olha, tem esse detalhezinho que eu falei. Você não precisa soltar o painel frontal para instalar ele. Já fez o trânsito daqui. Já está tudo embutido direto nele. Então, você já coloca ele direto. É um intercooler customizado aí, já feito para esses carros. Exatamente. Plug and play para o carro. Na época, eu não tinha parceria com o Albert ainda, galera. Com o canal. E eu já tinha importado esse intercooler. Ele demorou três meses para chegar. Por conta da fabricação dele lá da área. Que também é um puto de um intercooler. É um puto de uma marca, né? Mas vamos ver agora. Você vai dar aquele de alumínio lá. O crani, o cavalo de intercooler. O material que é feito desse intercooler, qual que é? Qual é importada. O resto, toda a fabricação é nossa aqui. Mas é alumínio. Alumínio, sim. 100% alumínio. A gente faz ele ou pintado. Dessa forma ou pro alumínio. Espalha a cor. Pega lá agora. Uma dica aí para vocês. Agora vocês viram de perto um comparativo aí. Ambos. Que é raríssimo achar um intercooler desse da Ares. Para vocês compararem. Não é todo dia. Vamos lá. . 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 O nosso aqui, a L e a S3 aqui, que é a maiorinha da L. Só você entendeu que eu tenho que entrar por dentro? Não, é, viu? Aí a gente já fez o intercooler pra entrar direto, entendeu? Pra não ter essa dificuldade, você já chega e põe o parafuso. Vocês não estão entendendo a manobra, que é adaptar o intercooler, que não é do carro. Isso já foi feito projenta aí do Albert. O Albert, ele não consegue adaptar as alças. Matheus, vem cá, pede até um manual de montagem lá. Porque olha aqui, eu acredito que aqui não vai dar espaço não, hein? Olha aqui, tá muito estreito, tá? Olha aqui, tá vendo aqui? Tá estreito mesmo, né? Nas beiradas aí. Se couber, vai ficar espremido aqui. Vai perder a entrada de ar, mano. Então, mas aí vai perder a entrada de ar. Essa alma vai por... Não, o problema é essa alma. Essa alma não vai no vaga, né, Mademir? O problema é essa alma, velho, que ela faz parte estrutural do carro. As duas longarinas, elas não têm ligação. Não, sim. Aí, por exemplo, um Wagner Tune, esse que você fez, não vai essa alma. Não vai. Já faz parte do intercooler. Exato. Já é o embutido, né? Então, por exemplo, da Wagner Tune já vem essa peça e o do Albert também já vem essa peça. O Ayros não veio. Então, ou a gente vai ter que fazer um desbaste naquela... Pode ser que dê um desbaste na viga do seu carro, consegue colocar ele. Entendeu? Internamente aqui, ó. Só que aí vai ficar a viga na frente do intercooler, velho. Não, mas de todo jeito a viga vai ficar. Não tem como, velho. Mas e se fizesse... Ô, Albert, você consegue colocar esses braços... Não, e a gente consegue cortar a sua viga e embutir ela no seu intercooler. Aí embute ali e o seu intercooler vira igual a isso. Aí vai ficar semelhante a isso, exatamente. Aí ele fica embutindo, vira uma peça do carro ali. Exatamente. Isso consegue fazer. Perdeu a viga. Não, isso aí você deve achar. É, não. Só a bicharia, né? Ela vem nesse local aqui, ó. É, exatamente. Vai vir nesse local. Soldaria no próprio material. No próprio intercooler. Exatamente, é. Porque aí ela vai sair da frente do intercooler e vai continuar com a parte estrutural do carro. Aí o intercooler fica babando na frente. Exato. Não vai tampar, sabe? Porque botar um intercooler e um bagulho na frente do intercooler... Então, resumindo. Uma coisa de errado. Normal não pode ser. RS3 barra TTRS. Então, tudo bem, mas o painel frontal do RS3 não é o mesmo em TTRS. No RS3, acho que aqui só tem um montado. Eu não sei o que esses caras estão amando. A frente do carro aqui, ó, essas vigas são maiores, elas são mais altas, tem mais espaço no RS3. Olha, mano. Pode ser que no RS3 esse intercooler daria sem cortar a viga, mas de toda forma a viga fica na frente dele. Não, eu não quero viga na frente. Vira praticamente quase um original, porque o intercooler original ele fica pra baixo da viga. Jamais eu quero opção de vigo na frente do intercooler. Eu quero intercooler um babando na frente do Capitano Arf. É isso que importa. O que você vende de um intercooler desse aqui? Depende. É, muda de potência. Esse aqui é um pra 1400 cv. Até 1400 cv. Esse até 1000 cv. Então vocês veem a diferença de diâmetro. Sim. No caso eu que usaria o 700 de roda no máximo ali, até por questão de peso, né? Perfeitamente. Tira peso. É uma palmeia desenvolvida pra mim o cavalo. Até como fabricante de uma palmeia dessa, fazer algo que não funciona. E outra coisa, Albert. Pode falar, né? Isso aqui gera um trabalho violento pra vocês fazerem o projeto, pra vocês até desenvolverem pra montagem plug and play. Um intercooler desse é uma semana de trampa. Já é uma semana de trampa. Bem artesanal, na verdade. Ah, dá hora o trampa. Curtiu. O que você achou? Não, é de boa qualidade. Da hora. O material... Eu, se eu não tivesse comprado aquele lá, eu montaria tipo um desse. Por peso e porque eu não vou passar pra tanta potência assim. Quem sabe futuramente. De toda forma. Talvez eles fizeram pra usar sem viga. Pode ser. Sem alma. Sem alma do para-choque. Pode ser que esse projeto desse intercooler é pra usar sem alma nenhuma. Pode ser. Monta sem alma e jogo. Cara, mas... Não existe um projeto desse sem alma. Você é louco? Principalmente pra dar torção. Não só se bater, mas bater o carro. Claro. São duas vigas que não são ligadas uma na outra. Não. Esse projeto dele é pra sem alma. Então, é isso que eu tô falando. Tchau. Tchau.